A Petrobras acredita na mudança constante e nunca parar de evoluir. Por isso investiu mais de 32 bilhões de reais para modernizar seu parque de refino, sendo 16 bilhões para a produção do diesel de baixo teor de enxofre. É a Petrobras criando produtos com mais tecnologia. Porque algumas coisas precisam mudar sempre, enquanto outras não. A Petrobras criando produtos com mais tecnologia.